Meus concidadãos e concidadãs, conterrâneos amados, eu não poderia deixar hoje de dar uma palavra pequena. Chama-se esperança. Vital trouxe para Araruna a chama da esperança. A esperança do crescimento, do desenvolvimento, do progresso, da realização, da honestidade, do trabalho, da competência. Afastou os maus agouros, afastou aqueles que não se interessam pelo povo, que só cuidam principalmente dos seus próprios interesses. Este é um prefeito que trabalha desde que chegou aqui. E se não fosse isto, eu seria o primeiro hoje a combatê-lo. Mas estou aqui justamente ao contrário para elogiá-lo. Essa obra, que é o pronto-socorro municipal, significa muito, não só para Araruna, como para a nossa região. Isso aqui, como falou o doutor Rogério Fialho, isso aqui é uma casa que por infelicidade se procura e por felicidade se encontra. E quantas pessoas estão agonizantes e quando chegam no hospital e que veem a figura do médico, se sentem seguras, veem realmente a figura de Deus, veem realmente uma esperança de nova vida. A medicina, eu digo sempre, não é uma profissão, é um sacerdócio. Os senhores estão observando aí a quantidade de médicos que estão trabalhando no mundo inteiro para salvar pessoas dessa pandemia brutal e com o sacrifício das suas vidas e dos seus familiares. Quantos colegas chegam, inclusive, a transmitir para a família o vírus aterrorizante que mata tanta gente no mundo. Pois é, então o médico é mais do que uma profissão, é sacerdócio. O médico, a medicina é mais do que uma profissão, é uma dedicação. E tudo isso, eu vi e conheci na figura do doutor Antônio Fialho, que hoje está sendo homenageado com o seu nome aposto nesta casa que vai tratar da saúde dos ararunenses. Meu caro prefeito Vital, meu caro Rogério Fialho, eu acompanhei aqui o nascimento, praticamente, da nossa história médica no município de Araruna, e me inspirei muito em Antônio Fialho. Eu era garoto, ele já formado, trabalhava em bananeiras, mas nos finais de semana, ao invés de ir para a capital, para as praias, ele vinha para a casa do padrinho Ernesto, como a gente chamava, e ia consultar o povo gratuitamente. Os finais de semana, ele sempre estava aqui em Araruna, prestando assistência aos conterrâneos gratuitamente. Ele, com muita honra, eu tive o prazer de conviver com ele, e mais do que conviver, aprender as suas lições de humanidade e de exemplo de figura médica. Tão justa, pois, é esta homenagem, prefeito Vital. Tão justa, hoje, essa realização, e tão merecida é esta obra para o povo da minha terra, que precisa de mais saúde. Não é tudo, mas já é alguma coisa. Para o que não se tinha nada, nós já temos alguma arma para lutar contra a morte. Assim, Vital, assim, América, vocês nunca vão se deixar intimidar pelas aves agoreiras, por aqueles que criticam e não realizam. Há os que criticam e fazem, e há os que criticam e nada fazem. Esses não merecem o nosso acatamento. A gestão de Vital tem sido uma gestão operosa. O povo de Araruna é o testemunho disso. E por isso que, apesar do enfrentamento de toda essa máquina eleitoreira que foi posta aqui na última eleição, Vital sempre me dizia, Bosco, eu confio na força do trabalho. Eu trabalhei pelo povo de Araruna. Com certeza o povo de Araruna vai me relever. Tão logo tomou posse, já está trabalhando. A pandemia, mesmo abarrando toda a máquina administrativa, não só do Estado, do município, como de todo o país, mas ele é um incessante buscador de recursos para trabalhar por Araruna. Trazer obras, novas perspectivas. Daqui a pouco temos mais um centro diagnóstico e, com certeza, no futuro, nós temos que ter um grande hospital na nossa terra, que já era para estar aqui, mas levaram para a cacimba de dentro. Então, Vital e América, povo de Araruna, vereadores, todos os funcionários, todos os colegas médicos que aqui estão presentes, nós estamos, todos nós, de parabéns por essa obra que hoje a administração municipal entrega a serviço do povo de Araruna. Com certeza, as bênçãos de Deus foram derramadas sob essa chuva que veio acalentar as esperanças de toda a nossa nação agrícola ararunense. e, com certeza, o povo de Araruna, daqui para frente, doutor Rogério, não só vai ter a certeza e a esperança de ser bem acolhido, como sabe, como disse o doutor América, que aqui nesta casa, além da saúde, tem o abraço de Deus. Muito obrigado. Obrigado.